E aí, meu povo! Como vocês já sabem, eu sou a Rayane e hoje eu venho trazer uma lista marota e maravilhosa de comédias nacionais que vocês não podem deixar de assistir. A gente sabe que o cinema nacional é babado quando a gente fala de comédia, né? Então se liga aí nessa lista e é nosso que é boa. A minha primeira indicação é o Alto da Compadecida. O filme conta aventuras de dois nordestinos, João Grilo, um sertanejo pobre e mentiroso, e Chicó, o mais cavarde dos homens. Ambos lutam pelo pão de cada dia e atravessam diversas situações enganando todo mundo do pequeno vilarejo de Taperuá, no sertão da Paraíba. A salvação da dupla acontece com a aparição da Nossa Senhora. O filme é uma adaptação da obra de Ariano Suassuna. Gente, a gente... Olha, o Alto da Compadecida é aquele filme que a gente assiste uma vez, assiste duas e não cansa de assistir. E é a mesma emoção quando a gente assiste mesmo na milésima vez, viu? O elenco é choque de monstro, é muito engraçado, então vale a pena ver, viu? Vamos lá ver, vamos lá, vamos lá. É bem bom. A minha segunda dica é a franquia Se Eu Fosse Você. Interpretados por Tony Ramos e Gloria Pires, Claudio é um publicitário bem sucedido, dono da sua própria agência, que é casado com Helena, uma professora de música que cuida de um coral infantil. Acostumados com a rotina do dia a dia e do casamento de tantos anos, eles volta e meia têm uma discussão. Um dia, eles têm uma briga maior do que o normal, que faz com que algo inexplicável aconteça. Eles trocam de corpos. Apavorados, Claudio e Helena tentam aparentar normalidade até que consigam reverter a situação. Para isso, eles terão que assumir por completo a vida do outro. Minha gente, é muito engraçado porque Tony Ramos, ele é um ícone, eu acho que os caras, a masculina tóxica, ela acaba nesse filme. Sabe por quê? Porque, olha, aquele homem, ele fica imitando aquela mulher, no caso ele trocou de corpo com ela, né? Só que o jeito como ele faz as coisas da Helena é muito engraçado. E Glória Pires, rainha, olha, ela conta comigo para tudo, ela é maravilhosa, aquela mulher. O filme é muito engraçado, dá pra assistir com mãe, com pai, com avó, dá pra assistir com todo mundo. Todo mundo vai dar belas gaitadas e com certeza muita gente vai se identificar. Pais e mães, principalmente, viu? E como eu gosto muito de franquia, a terceira dica também é outra franquia, que é de pernas pro ar, né? De pernas pro ar, vai contar a história de Alice, uma executiva que já passou dos 30 anos, é casada e tem um filho. Na verdade, ela é tipo aquela doida do trabalho, né? E é etc e tal, que tenta equilibrar a rotina da sua casa com a rotina do seu trabalho. Mas perde o emprego e o marido no mesmo dia. É quando ela passa a contar com a ajuda da vizinha Marcela, que mostra que é possível ser uma profissional de sucesso sem deixar os prazeres da vida do lado. Pra isso, Alice vira sócia da amiga em um sex shop falido e descobre os prazeres dos brinquedos sexuais. Meninas, é o seguinte. Olha, deixa eu dizer a vocês. Esse filme, ele vai abrir os olhos pra nós mulheres com toda a certeza absoluta. Então, eu acho que assistir é uma boa, porque a gente descobre várias coisas que a gente talvez não sabia. E, ó, super, ó, super válido aí, ó. Isso aí eu não indico assistir com mãe e pai não, porque, né, vai saber, né? Mas, enfim, vão lá, meninas, assistam. Vão comentar aqui, menina, assisti, adorei aquele brinquedo, tá? Beijo. Assiste! E, mais uma vez, eu já com outra franquia, porque nunca é demais, né? Essa agora se chama Muita Calma Nessa Hora. Tati, Mari e Aninha são amigas que enfrentam momentos de decisão em suas vidas. Decididas a relaxar, elas partem para curtir um fim de semana em Búzios. No caminho, encontram com uma estrela, uma hippie a quem dão carona e que vai estar atrás do pai dela, né? Que o pai dela desapareceu, aí ela tá atrás do pai dela. Juntas, elas passam por momentos de grande diversão. Então, menina, é o seguinte, esse filme, por que ele é bom? Porque ele tem Marihuana. Quem bota lá no Google pra saber o que é, eu nunca nem vi, só sei que tem lá. É engraçado. O elenco é perfeito. As meninas são tudo pra mim. André Horta, ó, Conta Comigo, para tudo. Fernanda Souza também. Olha, minha filha maravilhosa, aquela mulher, olha. Tudo pra mim. Olha, o elenco, o elenco todo é perfeito. É aquela vibe praia, sabe? Vai visitar e fazer amor. Tem até um menino do Chiclete com banana fã lá do Chiclete, Chiclete. Vão lá assistir, porque é muito... A trilha sonora é perfeita. Vão lá, assistam. É isso aí. E a minha quinta e última indicação é a comédia Minha Vida em Marte. Fernanda tá casada com Tom, com quem tem uma filha lá, né, de 5 anos. O casal tá lá, mais ou menos, no desgaste, por causa do convívio de tantos e tantos anos, né? Que gera um atrito aí, meio que constante. Quem ajuda ela a superar toda essa crise é o sócio Aníbal. Que é o parceiro inseparável dela. Durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou por fim a ele, né, amada? Então a Aníbal vai lá, ajuda ela. Não sei se vocês lembram, mas tem um filme chamado Os Homens São de Marte e é pra lá que eu vou. E aí é com o Paulo Gustavo também. E é com essa menina aí, que faz a Fernanda, que é maravilhosa. É, Martelli, mulher. Dá e bota aqui pra nós, por favor. E aí o que que acontece? Eles dois são sócios num babado lá de casamento e tal. Aí o segundo filme é basicamente mostrando a vida dela após se casar com esse cara, né? E aí rola um monte de bafafá, aparece terceiros e quartos, né? E é isso aí, minha gente. Vão lá assistir, que é muito engraçado. Paulo Gustavo, conta comigo para tudo. Você é ótimo. Ok, minhas meninas? Então vão lá assistir. É muito bom. A trilha sonora é ótima também. Conta comigo para tudo. É isso, acabou. Acabou. Por hoje acabou, né? Mas da próxima semana aí, ó, a gente chegou o outro listinho pra vocês. E conta aqui embaixo os filmes que vocês assistiram. Se vocês já conheciam, mas tipo, ah, eu conhecia esse, mas assisti de novo porque senti falta. Pronto, faz isso, ó. Comenta aqui embaixo, dá like nesse vídeo. Compartilha. Manda pra mãe, pro avô. Entendeu? Compartilha a palavra da gente, porque é muito importante, tá bom? Ative aí o seu sininho, pra você não ficar sem notificações. E é isto, boa semana!